Rebaixados Caçador, Santa Catarina Mais uma vez, Rebaixados Caçador E agora, depois de tantas rodas que tinha trocado, finalmente consegui voltar nas Orbital E agora pretendo não enfiar elas de novo, porque foi batalhado para conseguir de novo Daí, está aí o golzinho, agora ponemos o DVD retrato nele Dois sub da palha nas Champions Séries, quatro cornetas, dois Twitter Roda Orbital, pneu 19550 E é isso aí Volantinho do Golf de TI também Para dar aquele grau lá, legalizado baixo E é isso aí Depois de quantos meses que foi a última gravação? Faz uns três meses, acho Três, quatro meses Na última vez você estava com as rodas do Gol Copa Depois daquilo lá, foi quantos jogos? Ah, foi mais uns dez, eu acho Foi dezessete, quinze, treze, quatorze Todos, desimaginável Só não tentou vinte e dois É, não Daí é muito bigfoot Então galera, antes de terminar o vídeo, queria dar um recadinho Agradecer ao Claire da Saúde Infinite, competições É, exatamente um mês e meio Um mês, a gente resolveu fechar uma parceria, né? Claire patrocinando a gente e a gente divulgando os eventos dele Então dia 13 de novembro, anota aí no seu calendário É, vigésimo Infinite Party Cara, vai prometer bombar esse evento É, já foi em abril A décima nona edição, eu curti demais Você também foi, né? Sou em certeza, sempre estamos aí, né? Podemos estar prestigiando o evento E sempre é um evento bem grande Agora com bastante variedade cada vez que volta, né? Exatamente Dessa vez teremos Ed Lemon O vulgo rei do funk Então galera Agradecer também o Paulo e o Jonathan da Pw Sound Por também estar com essa ajuda e conosco Eu vou deixar na descrição da loja deles Online Garanto o preço de qualidade Eles também estão em suspensão Agora eles estão trabalhando com a linha Arfix e Rosca da Teban Suspensões Garanto a qualidade Certificado rebaixado do caçador Então é isso Se inscreve no link, comenta Dá aquele like maneiro pra nós Então É isso aí Mais alguma coisa a dizer? É, só ir dar um abração pro Nyle Que tá aí com nós aí também Dar uma filmada no Nyle lá Que tá sempre prestigiando a minha namorada também Que tá aí com nós E tamo aí Rebaixado do caçador Parceria sempre aí Baixo do caçador também É isso daí Então é nóis Valeu galera, até mais Eu vou deixar na descrição do caçador 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 Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me, don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head Darling, I hope That you'll be here When I need you the most So Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Don't let me down Oh, I think I'm losing my mind now, yeah Oh, I think I'm losing my mind now, yeah I need you, I need you, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head Darling, I hope That you'll be here When I need you the most So Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Yeah, don't let me down Yeah, don't let me down Don't let me, don't let me down Don't let me down Don't let me down Rebaixados Caçador Santa Catarina